Salve fiel torcida, chegamos para mais um giro de informações do nosso futebol feminino. No vídeo de hoje vamos falar da nossa nova patrocinadora Master para a Supercopa do Brasil Feminina, vamos falar da volta da goleira Lele, repercutir a fala do nosso técnico Arthur Elias no CT Joaquim Grava em entrevista e da Bandeirantes, a Bandeirantes também que terá uma mudança na sua grade no futebol feminino nessa temporada 2022. Só que antes de a gente começar esse conteúdo, sempre peço por gentileza, deixe o seu like por favor. Se não for um inscrito ou uma inscrita do canal, clica no botão vermelho aí embaixo, faça sua inscrição, venha com a gente sempre aqui falar do nosso futebol feminino, ok? Vídeos e lives de pré e pós-jogos, informações como essa que eu vou passar para vocês, sempre terão aqui no canal. Então para você ficar bem informado referente à nossa categoria, é só fazer a sua inscrição e não perder nada das nossas brabas, da nossa categoria feminina, ok? Vamos com essas informações, antes da gente falar da goleira Lele, temos que falar da programação da Rede Bandeirantes para essa temporada 2022 no futebol feminino. Já falei para vocês aqui que a Rede Globo conseguiu conquistar e comprar os direitos de transmissão do brasileirão feminino para a temporada 2023 e 2024, mas 2022 é a Bandeirantes, a Bandeirantes que está mudando a sua grade, seu dia de jogos do futebol feminino, que era no domingo, foi mudado para sábado, né? E a Bandeirantes pensa nessa mudança junto aos patrocínios que está conseguindo para a categoria na transmissão do futebol feminino arrecadar na faixa de 80 milhões de reais nessa temporada com o futebol feminino na Bandeirantes, na sua grade, na sua programação. Então o futebol feminino está gerando muitas receitas, a Bandeirantes já está correndo atrás também dos seus novos patrocinadores para a categoria nessa temporada 22, se tratando da TV Bandeirantes, ok? Vamos falar da nova patrocinadora Master do Corinthians para essa Supercopa Feminina, que começa nesse domingão, a fiel está ansiosa, não vê a hora de começar e ver nossas brabas novamente em campo. O Corinthians fechou uma parceria aí com a galera Bet, né? Os sites aí de apostas online, o Corinthians está agora com essa nova patrocinadora Master, vai estampar a parte frontal da camisa do nosso Coringão, das nossas brabas, e já vai estrear esse novo patrocínio nesse domingão, na partida contra o Palmeiras, nossas brabas já de novo patrocínio Master na camisa, a galera Bet, ok? É uma boa parceria aí, tanto a galera Bet vê com bons olhos também esse investimento no futebol feminino, sabe que é uma categoria que está crescendo, o engajamento da fiel é gigantesco, então a empresa já não perdeu tempo e fechou essa parceria com o Corinthians para o início dessa temporada e para a Supercopa Feminina do Brasil, ok? Seja bem-vinda, galera Bet. Vamos falar agora referente à goleira Lele, o torcedor corintiano e corintiana que acompanhou a entrevista coletiva do técnico Arthur Elias na Corinthians TV no CT Joaquim Grava, quem não acompanhou peço que acompanhe lá, falou referente o retorno da goleira Lele, disse que é uma vontade grande da jogadora em retornar a defender nossas cores ao Vinegra e ele já deu o aval para a diretoria do Corinthians, para a Cris Gambaré e para toda a diretoria, se der negócio pode contratar, né? Ele falou que a Lele sabe como funciona o trabalho dele, nós temos quatro goleiras aí, mas a Lele chegando não chegaria como status de titular, né? A goleira não chegaria com status de titular, já que foi campeoníssima com a nossa camisa também, titularíssima pelo Corinthians, mas nesse primeiro momento iria ter um revezamento no gol do Corinthians, teria que brigar por posição com as goleiras que nós temos aí, nós sabemos a Kembler, a Natasha, a Tainá Borges, a Pathy, então a goleira Lele teria que disputar novamente seu espaço aí no gol do Coringão. Falou que realmente as conversas estão avançadas e sim, posso falar para vocês nesse vídeo que tem grandes possibilidades da goleira Lele retornar ao Corinthians e ser o sétimo reforço do Corinthians para essa temporada 2022. Nós, torcedores do Corinthians, vamos ficar aguardando desenrolar toda essa situação, mas com certeza, pelo que a gente acompanhou, pelas palavras do Arthur Elias, está bem próximo desse negócio acontecer. Vamos torcer que dê certo, né? Temos grandes competições nessa temporada e a Lele iria ajudar aí muito e somar aí muito na nossa equipe, já que nós sabemos que ela foi a goleira titular do Arthur Elias por muito tempo, sabe, conhece muito bem o estilo de jogo do Corinthians, o estilo do jogo do Arthur Elias, não tem novidade nenhuma para a goleira Lele, ela retornando ao futebol brasileiro e retornando ao Corinthians. Claro, vamos aguardar maiores informações, sempre estarei passando aqui algumas atualizações para vocês referente a esse mercado da bola do futebol feminino, mas o que temos de momento referente à possível volta da Lele é a fala do técnico, né? Diz que realmente está encaminhado, né? E ele já deu aval. Se tiver possibilidade de contratar, da Lele voltar, retornar, seja bem-vinda novamente ao nosso clube alvinegro, né? Então, o que resta para nós, torcedores? É aguardar, torcer que dê tudo certo e que a Lele retorne para ajudar a nossa equipe feminina que está um timaço para essa temporada 22, ok? Essas são as informações, peço para você que chegou até esse momento do vídeo. Fernando, não deixei meu like ainda, deixa por favor, o YouTube entende muito bem o seu like deixado para recomendar o nosso trabalho, humilde trabalho aqui no futebol feminino. Sou grato muito a vocês por estarem assistindo os vídeos, estarem deixando seus likes, está se inscrevendo no canal, agradeço a todos os novos inscritos, aqueles também que vão chegar no canal, são todos bem-vindos. Vamos passar essa temporada inteira falando aqui nesse canal do nosso futebol feminino, ok? Nos pré, nos pós-jogos, nas informações, mercado da bola, todas as informações do futebol feminino, vou estar trazendo para vocês conteúdo aqui. Então, não perca seu tempo, a inscrição é de graça, só clicar novamente no botão vermelho aí, peço, inscreva-se no canal e ative todos os sininhos de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tem que ativar lá o todos das notificações para você, torcedor corintiano e corintiana, ficar bem informada referente à nossa categoria feminina, ok? Desde já agradeço a todos e vai Corinthians!